É gravíssimo o estado de saúde do menino de 7 anos ferido no acidente do final da tarde desta segunda-feira na BR-369 em Cambé. O garoto está na UTI do Hospital do Coração em Londrina, respirando com a ajuda de aparelhos. A criança sofreu diversas fraturas pelo corpo e um grave traumatismo craniano. A mãe do menino morreu na hora do acidente. Carla Andréa Bazon Gasda era empresária e a família reside na cidade de Astorga. O filho de 4 anos de Carla também se feriu na colisão. A criança foi levada ao hospital infantil em Londrina, onde passou por avaliação e recebeu alta às 22h19min. A família seguia de Astorga para Londrina. As causas do acidente serão investigadas. A criança sofreia de Astorga. Espera, aproximadamente, uma única vez piadas de Aoonsquipollos Oi e401 por soft, Para Adriano, uma segunda vez por dar um probability de um Arthur spoilers de A speaker Mocộc. Obrigado.